Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, de todos os nossos inimigos espirituais, emocionais e carnais. Estamos reunidos na presença de nossa Mãe Querida, Maria Santíssima, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Décimo quarto e décimo quinto dia da nossa consagração, né? Consagração poderosa, amorosa. A nossa Mãe Querida, desculpem o atraso, a partir de amanhã te volto ao normal gravar dia após dia nessa consagração. Eu estava em retiro e não conseguia gravar pra vocês. É muito difícil eu parar num retiro pra gravar. Vamos abençoar, né? Esses dias de oração, essa consagração que nós estamos nos preparando para o dia oito de dezembro, dia de Nossa Senhora Imaculada Conceição. O dia em que o céu se abre, meio-dia, né? O dia da graça universal. Dia de indulgência plenária. Repete assim comigo. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós, mãezinha, que recorremos a vós. Querido e poderoso São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordem-lhe Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Que os anjos digam amém. Meus irmãos e minhas irmãs, que momento que nós estamos vivendo, né? Precisamos de muita oração, muita oração. Todas as famílias, olha, eu falo, não é o momento que eu estou falando, é político, nada disso. Além disso, nós temos um grande número de pessoas que estão desesperadas, tristes, abatidas. Jovens pensando em suicídio. Pessoas pensando em que a vida não vale a pena. Pessoas sem fé, sem esperança, sem vida. Estão cansadas, as pessoas estão sobrecarregadas. Nossa Senhora fala, olha, quando nós nos voltamos para Deus, preste atenção no que eu vou te dizer. Se você quiser uma cura verdadeira para a tua vida, para a tua família, uma libertação, quebra de maldição. Se você quiser realmente mudar essa história na tua vida, duas coisas, a palavra de Deus e Nossa Senhora nos ensinam. Que é a perseverança. Jesus fala isso, insistir na oração, perseverança. E a perseverança também ter o quê? Ela traz o quê para a gente, a perseverança? A perseverança traz, ela aumenta a nossa fé, nos dá esperança. Porque ninguém que não tem esperança, persevera. Interessante você perceber que a perseverança se une à paciência, que se une também à disciplina, que se une também ao amor, que é importante se entender isso, que é por amor, e que se une também, justamente, à ação sobrenatural de Deus. Tudo que nós estamos falando aqui é a ação sobrenatural de Deus. Você não acorda todo dia motivado para ir trabalhar, ou motivada para ir trabalhar. Tem dias que você vai estar quebrado ou quebrado. Você não vai querer trabalhar, mas você precisa ir trabalhar. Tem dias que você não vai querer rezar. Mas você vai rezar porque você precisa, tua família precisa rezar. Não é um sentimento, gente. Guardem isso no coração. Nossa Senhora quer que o Espírito Santo, ela pede sempre para o Espírito Santo vir sobre nós, para colocar ordem nas nossas emoções. Porque nós nos apoiamos demais nas emoções. Se nós estamos feridos, nós queremos desistir de tudo. Cansamos, ficamos desgostosos, perdemos a fé, perdemos a esperança. É isso que está o problema. Vocês não perceberam que o problema é que estamos emocionais demais, fracos demais, fragilizados demais. Por quê? Porque a gente não cresceu ainda na maturidade mística, na maturidade espiritual. E o que Nossa Senhora tem ensinado a gente? O cristão, gente, ele vai passar pelo Calvário. Grava isso. A tua dor não é tua inimiga. A tua dor é tua amiga. A dor ajuda a gente a crescer. No amor, na fé, na disciplina, em tudo. Por quê? Porque justamente no quebrantamento do nosso orgulho, da nossa soberba, é que nós conseguimos nos abrirmos para que a graça de Deus possa agir. Bendita a dor que me faz eu me abrir para o Espírito Santo, bendito o sofrimento que me faz eu entender que Jesus também sofreu por amor, que me abre para o amor, para a compaixão. Então, é muito fácil falar de Jesus e é difícil viver Jesus, viver o que ele falou e viver como ele viveu. Não é fácil. Então, entendam bem, aqui não se trata de um coaching, de uma palavra motivacional, mas aqui se trata, Nossa Senhora, ela é muito clara, gente. Nós precisamos passar pelo calvário, é necessário passar pelo deserto. Olharmos para além do deserto, tem até um livro chamado Para Além do Deserto, né? Então, quando eu começo a olhar para além do deserto, eu olho para ele, olho para Jesus, eu entendo a razão da minha caminhada, da minha insistência, da minha disciplina. Para que eu tenho que ter uma disciplina? Porque eu quero alcançar mais de Deus, porque eu quero viver unido a Deus. Então, explicando para vocês, para não ficar tão longo, o que se faz necessário nessa caminhada de consagração? Você não está caminhando para consagrar-se a Nossa Senhora, porque é bonitinho se consagrar a Nossa Senhora. Mas entenda bem o que significa consagrar-se. Significa que você vai aceitar a correção de Deus, a vontade de Deus. O querer de Deus. E também as provações que Deus vai permitir que você passe. Nossa Senhora, quando ela diz sim a Deus, ao anjo Gabriel, ela sabia que ela ia ter que passar pelo calvário. Uma espada ia atravessar o seu coração de dor. Ela sabia que ela ia sofrer. Mas ela não se nega. Ela diz sim a vontade de Deus. Olha que lindo. Nós temos um grande ensinamento em Maria, no silêncio de Maria, na mística de Maria, mulher da mística, da intimidade com Deus. Porque Nossa Senhora é uma mulher orante. Então a primeira coisa que você tem que disciplinar hoje é a tua oração pessoal. O que eu recomendo? Começa devagar, dando micropassos de oração. Organiza a tua vida de oração. Diariamente nós precisamos rezar. Você não pode passar nem um dia sem você rezar. Isso não existe na vida de oração. Então, você querendo ou não, você tem que rezar. Olha que bonita essa frase. Dura, difícil. Você querendo ou não. Ou seja, tuas emoções querendo ou não, você vai ter que rezar. E ponto. Você querendo ou não se alimentar, comer durante o dia, você tem que comer, senão você vai morrer. Você querendo ou não, você tem que respirar, senão você vai morrer. Você querendo ou não, tem que tomar banho, escovar os dentes, cuidar-se, amar-se. Você está entendendo? A oração não é diferente desses atos de alimentar-se. O alimento da tua alma é a oração. É claro que é o Espírito Santo, mas ele encontra abertura através da oração. Então, a partir de hoje, saímos do romantismo, de uma vida romântica, achando que Deus vai nos perdoar de tudo, que basta a gente rezar de vez em quando, que as coisas vão acontecer na nossa vida como se fosse um milagre, uma obrigação de Deus fazer um milagre na nossa vida. Não é obrigação de Deus fazer milagre e coisíssima nenhuma. Deus está nos ensinando através de Maria, nos preparando. O que? Nossa Senhora fala. Tenham a disciplina. As cinco pedrinhas, ela fala, né? Igual as cinco pedrinhas que David derrotou Golias. Ela nos dá cinco pedrinhas em Medjugorje, nas aparições da Nossa Senhora em Medjugorje, onde ela fala que nós temos que ler a Bíblia, temos que confessar, buscar a Eucaristia, que é Jesus vivo. Você tem que rezar o Santo Rosário, o Santo Terço, e você também tem que fazer jejum. Jejum são cinco pedrinhas que nos ajudam a termos intimidade com Deus. Só que vamos lá. Oração. Não basta só você rezar, nós descobrimos que se você rezar o texto de qualquer maneira, não pode ser considerada oração pessoal. Então faz parte da oração você ter oração pessoal. É oração da contemplação, da meditação, contemplação dos silêncios. Só que os silêncios de Deus não são silêncios silenciosos. Deus fala nos silêncios. Deus se manifesta nesse silêncio. Isso que é incrível de Deus, é maravilhoso de Deus. Então aqui, das cinco pedrinhas, eu tenho que me organizar, me disciplinar para eu rezar. O mínimo, eu não consigo rezar o Santo Terço, digamos. Digamos que você não consegue rezar o teu Santo Terço, você tem preguiça. Você vai começar rezando um Pai Nosso, uma Ave Maria e um Glória ao Pai. Mas escreve no papel, ou se não, arruma na tua mente o teu organograma. Como assim? Um mês inteiro tem a disciplina, tanto do bom como do ruim. A disciplina vai ser, você vai rezar apenas de oração formal, né? Um Pai Nosso, uma Ave Maria e um Glória ao Pai. Depois, você vai ter sede. Nos dias que você tiver sede, você vai praticar os silêncios místicos. Nos dias que você não tiver sede, você vai falar, Jesus, misericórdia. Repete três vezes. Ou quantas vezes for preciso, Jesus, tende piedade de mim, que sou pecador. Jesus, tende piedade de mim, que sou pecador. Jesus, tende piedade de mim. Começa a fazer a oração do peregrino russo, a oração incessante, que repete. Jesus, filho de Davi, tende piedade de mim. Jesus, filho de Davi, tende piedade de mim. Clama o nome de Jesus, que tem poder. Você entendeu? Eu quero que você, eu estou te propondo o básico. O básico do básico do básico. Você começar um Pai Nosso, um Ave Maria e um Glória ao Pai. Durante um mês. E, nos momentos que você tiver mais força, você vai meditar, você vai silenciar, você vai buscar ouvir a Deus. No dia que você não tiver tempo, entre aspas, não tiver vontade, você vai rezar Jesus, pelo menos três vezes. Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Abençoa a tua noite ou a tua manhã. Abençoa o teu dia. Enfim, comece uma vida de oração mínima, básica, básica, básica. Além disso, você tem que ter a disciplina de você ter um diário espiritual. Tem dias que você não vai escrever nada. Tem dias que você vai escrever muito. Tem dias que você vai escrever, sei lá, alguma coisa. Mas é importante esse diário para que você possa acompanhar o teu crescimento. Gente, disciplina é disciplina. É preciso diário sim ou não? Sim. Se você não faz diário, aliás, o diário espiritual, você é uma pessoa que está fadada a ficar na infantilidade espiritual. É um dos grandes segredos da vida espiritual. É você ir acompanhando o teu crescimento. É a escola da fé mesmo, a escola do crescimento espiritual. Olha, tem gente que está me ouvindo que não vai fazer nada disso. Mas tudo bem, pelo menos eu estou ensinando para vocês, passando um ensinamento verdadeiro para vocês. Agora, a Bíblia. Onde que entra a Bíblia? Em tudo. Se você não tira a poeira da tua Bíblia, se você não abre a tua Bíblia, você nunca vai conhecer Jesus. Você me falar que você é um católico, um cristão, que ama Jesus e você não lê a Bíblia, sinto te dizer, esse teu amor é furreca, esse teu amor é fraco. Porque aquele que ama Jesus quer conhecer Jesus. Eu te dou uma dica também, que é gostoso de ler na Bíblia, os salmos. Pega os salmos bonitos, fortes, e leia salmo 90, salmo 22. Liam os salmos, salmo 120, salmo 33, tem vários salmos maravilhosos. Liam esses salmos. Os santos dos desertos, os monges dos desertos, eles rezavam o salmo, o saltério. Então, é uma maneira de meditar, de adquirir sabedoria, sabedoria, de orar junto, fazer uma lexa divina, de aprofundar-se na vida mística, na vida de oração, é a palavra de Deus. Cristão, olha, cristão que guarda a Bíblia na gaveta, bate palma para o capeta. Grava essa frase. Cristão que guarda a Bíblia na gaveta, bate palma para o capeta. Então, eu não estou aqui para bater palma para o capeta. Então, na realidade, eu quero é conhecer o meu Deus para poder amá-lo mais e mais. Disciplina tem a ver com a sese. E se eu não buscar as cinco pedrinhas, fazer jejum nas sextas-feiras, abstinência de carne, se eu não buscar ter compaixão pelo outro, pelo próximo, me confessar, comungar, viver realmente a minha vida de cristão, gente, eu não sei o que vocês consideram bom, mas com certeza eu te digo que não está bom. A nossa vida pode ser melhor, temos que ser regrados, disciplinados, temos que ter a coragem da disciplina. Igual uma malhação, tem dia que você vai acordar e você não vai querer malhar, você não vai querer fazer exercício, mas você precisa fazer exercício. Tenha a disciplina, vai doer, vai ser difícil, mas faça, comece. Olha, a pessoa que treina na vida espiritual ter disciplina, ela tem disciplina para tudo, para o trabalho, ela consegue prosperar financeiramente, em relacionamentos, você começa a ter o equilíbrio das tuas emoções, você passa a não colocar tuas emoções na comida, na sexualidade, nos vícios, nas loucuras da tua cabeça. Então, quando você começa a ter disciplina, você começa a frear os demônios que te cercam. Muitas vezes os demônios estão dominando várias áreas da tua vida. E Deus, ele quer nos ensinar a gente a lutar, a se fortalecer. Gente, saiam da imaturidade, de ser igual crianças ao sabor das ondas, como diz São Paulo. Que nós cresçamos a estatura e maturidade do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor da nossa vida. Eu vou falar amanhã, na consagração, sobre também cura. Esse processo que eu estou te passando, didaticamente, é um processo em que você vai chegar no final dele, onde você vai conseguir acessar a tua história, a tua alma, teu passado. Você vai arrancar dali revelações de Deus, revelações verdadeiras, que são caminhos de cura verdadeiros. Então, eis aí a proposta de Nossa Senhora. Nossa Senhora é muito sábia, nos deu as cinco pedrinhas para a gente justamente trabalhar isso, para nosso crescimento, nossa cura, nossa libertação, para justamente a gente se fortalecer. O problema é que nós começamos uma coisa e não damos continuidade. Principalmente vida de oração. O mais importante que você tem para gastar tempo nessa vida agora é uma vida de oração. Pessoas gastam milhares de dinheiro para ouvir coachings, palestras, músicas. Gente, eu vejo, pessoas vão para tantos lugares e ouvem coaches, até coaches espirituais. Hoje em dia o mundo moderno criou, tem muitos irmãos evangélicos e também muitos católicos que viraram coaches espirituais. Tomem cuidado com o caminho que vocês seguem. Porque muitos coaches, eu tenho ouvido muitos deles falando, eles pregam o evangelho fácil, o evangelho açucarado, o evangelho motivacional, ou seja, movido ao esforço pessoal teu. Nós aqui não caminhamos, como diz Santa Teresa d'Ávila, nós não caminhamos pelo esforço ativo. Nós fazemos a nossa parte, claro, nossa disciplina, nossa luta. Mas o que você vai entender daqui para frente, quando eu falo em mística, é porque é a ação da graça de Deus em nós que nos eleva. E sem os sacramentos, repito para vocês, sem os sacramentos, sem Nossa Senhora nos formando, eu não posso dar fé a esses coaches. Por quê? Porque sem Maria, sem Eucaristia, que é o sonho de Dom Bosco, eu não vou conseguir chegar lá. Por mais que você fale assim, ai, nós vamos ser arrebatados, não vamos chegar lá, vamos fazer isso, aquilo, outro. Gente, cada um com sua fé, né? Cada um com sua crença. Mas eu tenho mais fé na vida dos santos, um grande santo que é Dom Bosco, do que em qualquer pessoa que esteja me falando uma coisa contrária. Eu acredito mais na palavra do Padre Pio, que teve a chaga de Jesus, do que na palavra de um monte de gente que não tem nada. São pessoas que vivem a vida de bonachões, de glutões, de comilões. Você vê pessoas que vivem prazeres nessa terra. Gente, os santos viveram a vida de renúncia. Todo São Francisco de Assis, passava frio, fome. Eu estive lá, eu vi a roupinha que cobria no meio do inverno lá, o sapatinho dele é um saial. Padre Pio com as chagas, trancado numa cela, pobreza, austeridade, vida monástica, castidade. Não é uma palhaçada, não. Nós estamos transformando o evangelho numa palhaçada. As pessoas acham que tendo uma vida de bonachões, de prazeres, e vão ter também Deus. Mas um prazer é Deus. Ah, eu tenho tudo, já tenho dinheiro, eu tenho tudo. E mais, eu tenho Deus também. Quando eu peço pra Deus, Deus me atende. Deus me deu prosperidade. Deus me deu não sei o quê. Gente, as pessoas acham que a prosperidade financeira é puramente porque é bênção de Deus. Às vezes a prosperidade financeira é uma maldição. Eu já vi gente se perder por causa de dinheiro. Largar Deus, largar tudo. Largar esposa, filhos, tudo por causa de dinheiro. Porque o poder e a orgulho e a soberba cega. Então, não se deixem enganar. Essa tal prosperidade que é pregada aí pelo mundo não é a prosperidade do evangelho, não, gente. Tomem muito cuidado. Cuidado, porque se você não estiver preparado para a riqueza, Deus não vai te dar riqueza. Pelo contrário, Deus vai tirar a tua riqueza. Justamente para a tua salvação. Muitas pessoas que eu rezo estão pagando um preço muito caro, claro, pelos erros dos seus antepassados. Mas por quê? Porque eles também ainda não aprenderam a lidar com dinheiro. A não se deixarem enganar pelo dinheiro, seduzir pelo dinheiro. Pela vaidade, pelo poder, pelo prazer do dinheiro. Gente, tomem muito cuidado. As pessoas não estão pregando isso. Isso me assusta. As pessoas estão pregando umas coisas bonitinhas, maravilhosas. E a gente vai lá, bate palma, fica encantado, chora. Vocês estão vivendo a parte exterior da alma. As emoções. As emoções são sedutoras. Cuidado com as emoções. Enganam aos trouxas, aos tolos, aos fracos. Eu admiro São Paulo. São Paulo, na prisão, estava pronto para morrer. E falando de alegria, e falando de pureza, dessa tenacidade que o evangelho exige, dessa vontade que o evangelho exige, exige da radicalidade, do martírio que o evangelho exige. Se eu precisar dar minha vida pelo evangelho, eu terei que dar a minha vida. Eu tenho que ter essa certeza na minha frente. Imagina se amanhã acontece uma perseguição a todos os católicos, cristãos e católicos. E quem professar sua fé católica vai morrer. Você vai ter medo ou você vai encarar? A grande verdade é que a maioria vai até desistir, vai negar a sua fé. Por isso que eu falo para vocês, não é brincadeira. A fé é a fé do martírio. Não é uma fé que você, romanceada, que as pessoas estão passando para vocês. Ou a gente passa a viver realmente essa busca por Jesus, o verdadeiro amor, rompendo com os ódios, perdoando a todos, buscando reconciliação, a caridade, ajudar o próximo. Se a gente não buscar isso, gente, eu não sei qual é o teu evangelho. O meu é totalmente diferente desse. Então, talvez a minha Bíblia seja diferente da tua, ou a interpretação da tua Bíblia é totalmente diferente da minha. Eu me guio plenamente pela tradição católica e pela vida dos santos católicos. Aliás, eu não conheço outro santo a não ser católico, mas pela vida dos santos. Eu me guio por Maria, pela vida de Jesus, a vida dos santos. Eu me guio, claro, pelo evangelho, lógico, mandamentos. Mas eu não posso traduzir ou interpretar a hermenêutica da minha cabeça, da minha maneira, a Bíblia. Eu tenho que ter uma orientação para interpretar a Bíblia. E é isso que as pessoas têm pecado muito. Cada um inventa o evangelho conforme lhe convém. E isso está errado. Eu não posso fazer isso. Eu tenho que seguir humildemente o caminho proposto pela Santa Mãe Igreja. Enfim, isso é com cada um. Cada um vai saber a quem deve seguir. Eu espero que você faça a escolha certa. Eu espero que você realmente viva essa disciplina de oração. Que você se volte para Deus com sinceridade. Que você se entregue completamente a Maria, nossa Mãe querida. Que ela só quer levar a gente para Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Rezando agora pelas tuas intenções. Ditas e não ditas. Por aquilo que te faz sofrer. Para que Deus te liberte. Liberte tua família. Peça. Olha, disciplina. Quando eu falo de rezar. Não é para você não pedir. Você tem que pedir tudo. Jesus manda a gente pedir tudo. Pede emprego. Pede dinheiro. Questação das tuas dívidas. Causas na justiça. Problemas de doenças. Problemas de separação. Qualquer coisa que você esteja pedindo. Pede a Jesus. Ele pode tudo. Talvez você não esteja preparado. Ou preparada para receber. Mas fala, Senhor, apressa o teu tempo. Estou sofrendo, Senhor. Preciso da tua ajuda. Pai nosso que estás no céu. Reza comigo. Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoai as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não os deixeis cair em tentação. Mas livrai-nos do mal. Amém. Olhando para Maria, diz para ela. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Meita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era num princípio, agora e sempre. Amém. Que os anjos digam amém. Agora, com muita fé, com muito carinho, com muito amor. Vamos entregar tudo a nossa mãe querida. Tudo. Essa preparação que nós estamos vivendo agora. Para essa grande consagração que vamos fazer dia 8. Ato de consagração ao Imaculado Coração de Maria. Faz em teu nome, em nome dos teus filhos, em nome da tua família. Ó Virgem Maria, Nossa Senhora, Imaculada Conceição. Mãe de misericórdia, Rainha do céu e da terra. Refúgio dos pecadores. Nós, aderindo ao movimento mariano, consagramos de modo especialíssimo ao vosso coração imaculado. Com este ato de consagração, pretendemos viver convosco e por meio de vós, todos os compromissos assumidos na nossa consagração batismal. Comprometemos igualmente a realizar em nós, a conversão interior, tão pedida no Evangelho, a qual nos liberte de todo apego a nós mesmos e dos compromissos fáceis com o mundo, para estarmos como vós sempre unicamente, dispostos a fazer a vontade do Pai. E enquanto pretendemos confiar-vos a vós, Mãe docíssima e misericordiosa, a nossa vida e vocação cristã, para que tudo disponhais para os vossos designos de salvação, nesta hora decisiva que pesa sobre o mundo, comprometemos a vivê-la segundo os vossos desejos, em um particular e um renovado espírito de oração e de penitência. Na participação fervorosa da celebração da Eucaristia, no apostolado, na reza diária do Santo Terço e no modo austero de vida, conforme o Evangelho, que a todos dê bom exemplo da observância da lei de Deus e do exercício das virtudes cristãs, especialmente da pureza. Prometemos ainda manter-nos unidos ao Santo Padre, à hierarquia e aos nossos sacerdotes, de modo opomos uma barreira à onda de contestação do magistério, que ameaça a igreja até os fundamentos. Debaixo do vosso amparo, queremos tornar-nos apóstolos, desta hoje tão necessária, união de oração e de amor ao Santo Padre, para quem suplicamos a vossa especial proteção. Prometemos, por último, levar, quanto nos for possível, as pessoas com as quais entrarmos em contato, a renovar a sua devoção para convosco, conscientes de que o ateísmo fez naufragar na fé, grande número de fiéis, de que a dessacralização entrou no templo santo de Deus, de que o mal e o pecado inundam cada vez mais o mundo, ousamos levantar confiantes os nossos olhares para vós, mãe de Jesus e mãe nossa, misericordiosa e poderosa, e ainda hoje invocar e esperar de vós a salvação para todos os vossos filhos. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre, Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Continuando a consagração, diz assim, ó minha Senhora, ó minha Mãe, eu me ofereço inteiramente a vós, em prova da minha devoção para convosco, eu vos consagro neste dia e para sempre, os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração, e inteiramente todo o meu ser, e porque assim sou vós, ó boa e incomparável Mãe, guardai-me, defendei-me como coisa e propriedade vossa, guardai e defendei-me a família, a Mãe como coisa e propriedade vossa. Amém. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa, intercessão, do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa, vinde, vinde sobre nós, poderoso Espírito, se você está me ouvindo, você que está buscando essa consagração, impõe as tuas duas mãos sobre tua família agora, ou sobre a foto, ou sobre tua árvore genealógica, ou sobre teu quadrante e pedidos, impõe a tua mão, e reza assim comigo. Pela poderosa intercessão, do Imaculado Coração de Maria, nossa Mãe querida, pela poderosa intercessão, de São José, de São Padre Pio, de todos os santos baluartes, de São Miguel Arcanjo, São Gabriel, São Rafael, que Deus Todo-Poderoso, amoroso, abençoe você, as tuas causas, os teus pedidos, que Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã, você que está se preparando para essa consagração, nossa Senhora, acolhe agora, tuas orações, e que você receba, essa graça, e essa benção, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém. Que os anjos digam amém. E você que é nosso colaborador, você que é nosso amigo, você que vive conosco, ajudando, ajudando, ouvindo e ver, de evangelizar, nos dando força, nos dando esperança, nos dando coragem, nos dando ânimo, gente, eu vivo animado, por causa de vocês, porque vocês me escrevem, vocês mandam mensagens animadoras, testemunhos, pedidos, eu vejo que tem razão, do Vinde Verde existir, num dia que eu ver, que não tem mais razão, do Vinde Verde existir, a gente fecha o Vinde Verde, graças a Deus, é um movimento de leigos, e que a qualquer momento, pode ser fechado, a gente para, a gente para de gravar, paramos de evangelizar, se realmente não for mais necessário, o Vinde Verde, nós mesmos, eu falo, eu falo para você, para mim, eu paro de gravar, eu não tenho essa vaidade, essa necessidade, eu faço isso por amor, é amor, a Deus primeiro, e a vocês, amor a esse povo tão sofrido, que está sem direção, que está se sentindo sozinho, que se sente abatido, Jesus falava, estão como ovelhas, sem pastor, e isso dói na minha alma, no meu coração, e eu falo para vocês, como tem sido sofrido, fazer esses retiros com vocês, porque eu queria dar mais para as pessoas, e as pessoas percebem isso, eu fico ali, aflito com o tempo, porque não vai dar tempo, de explicar tudo, que eu quero explicar, passar tanta informação, e é sofrido para mim, e eu falo para vocês, muito obrigado, pelo carinho, pelo apoio, pelas orações, pela divulgação, do Vinde Verde, que não para de crescer, é uma obra enorme agora, gigante, graças a Deus, mais linda, porque ela, traz a humildade de Maria, a pobreza de Maria, o silêncio de Maria, a mística de Maria, tudo o que eu devo, ao Vinde Verde, deve tudo a Maria, por isso, a nossa logo do Vinde Verde, é Nossa Senhora, Rainha da Paz, com a medalha milagrosa, é a mistura das duas, Rainha da Paz, com a medalha milagrosa, é a nossa vocação, é o nosso chamado, Medjugorje, e Nossa Senhora das Graças, São duas, são dois baluartes, duas inspirações, que nos conduzem a Jesus, e apocalípticas também, para o fim dos tempos, nos preparando para os finais dos tempos, que Deus abençoe você, que tem nos ajudado, a evangelizar, muito obrigado de coração, recebe a benção de Deus, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém, e lembrando a vocês, que dia 3 de dezembro, agora, é o nosso último retiro, encerrando esse ano maravilhoso, retiro do Vindiveite, eu, Arthur, estou indo para a Bolívia, dia 5 de dezembro, acabando o retiro, dia 3 de dezembro, dia 5, eu estou indo, para a Bolívia, visitar meus pais, rezar, com meus pais, minha família, eu volto correndo, dia 17 de dezembro, à noite, para amanhecer, o dia em Belo Horizonte, na Gospa Mira, vai ser celebração da Gospa, onde terão milhares de pessoas lá, a gente vai fazer, a celebração da Gospa, eu fui convidado pelo Padre Oscar, para estar com eles, lá na Gospa Mira, é uma benção, a Gospa é maravilhosa, é um chamado de Nossa Senhora, para esses tempos também, de conversão, quem for de BH, saiba dia 18 de dezembro, vou estar em Belo Horizonte, mas, o Vindiveide encerra suas atividades, nesse último retiro, dia 3 de dezembro, aí só voltamos em janeiro, retiro em São Paulo, retiro aberto em São Paulo, eu vou preparar o cartaz, e vou mandar para vocês, vamos fazer o primeiro retiro do ano, vai ser dia 15, por aí de janeiro, em São Paulo, eu vou passar a vocês a data, o Espada Alma, o primeiro Espada Alma, vai ser em Búzios, em fevereiro, vamos fazer em Búzios, em fevereiro, o primeiro Espada Alma do ano, e daí começa o calendário, temos a viagem, para Santuários Marianos, quem tiver interesse, recebi hoje os valores, então vamos fazer o cartaz, já vou poder divulgar finalmente, o Santuário Marianos, vai ser depois da Semana Santa, em final de abril, e final de maio, temos outra viagem internacional, que vai ser para o Padre Pio, para o Padre Pio, Mediogória de novo, vamos fazer, mas um roteiro diferente agora, vamos para outras cidades, que nós não fomos da outra vez, a gente vai ficar variando os roteiros, e em setembro, com a graça de Deus, vamos fazer a Terra Santa, a Terra Santa, eu já tenho milhares de pessoas, já cadastradas, e que já se inscreveram para a Terra Santa, inclusive, quando eu abri a Terra Santa, eu não vou poder abrir muitas vagas, por quê? Porque eu já tenho muita gente, e as nossas viagens são pequenas, nós não fazemos grupos grandes, nossos grupos são grupos pequenos, tá? A gente faz tudo junto, a gente não separa em dois ônibus, três ônibus, a gente não faz isso, a gente anda um grupo que caiba a todo mundo, e que a gente possa viver isso na intimidade, por isso as nossas viagens, graças a Deus, modéstia à parte, têm sido maravilhosas, é um grupo de famílias que se reúnem, e vamos fazendo essa viagem mística poderosa, o meu sonho é fazer o Santuário de Mariano, sempre eu quis fazê-lo, Lourdes, Fátima, Santiago Compostela, vamos conhecer outro lá na Espanha, outro Santuário Mariano antigo, vamos depois para a Rie de Bar, a Medalha Milagrosa, vamos para Lisier, na França, em vários lugares, nós vamos fazer um retiro, um retiro de 13 dias, já serão 13 dias viajando, maravilhoso, onde vamos visitar Portugal, Espanha e França, Portugal, Espanha e França, é o nosso roteiro, e com a graça de Deus, já é uma viagem abençoada, quem quiser, já temos pessoas inscritas, inclusive, temos acho que 10 pessoas já inscritas, faltam agora mais 15, e fechamos esse grupo, e depois temos, final de maio, Itália, Itália, Roma, etc, e Medjugorje, e também vamos fechar com certeza, todas as nossas viagens ficam lotadas, graças a Deus, e com a graça de Deus, você estará com a gente, quem puder, sejam bem-vindos, quem não puder, a gente vai levar pedidos de vocês, para a gente rezar lá por vocês, outra coisa, lembre-se, que a gente vai preparar o nosso curso, começamos o curso em janeiro, o meu curso, eu vou dar um curso, direção espiritual, acesso à mística, a gente vai falar sobre os sete passos da cura, sobre como quebrar maldições, como curar depressão, medos, pela mística, pela oração, é um curso maravilhoso, porque é um curso, onde eu vou poder, finalmente, passar para vocês, os detalhes da cura interior, e a gente vai começar em janeiro, a primeira turma, tá, fechou a primeira turma, a gente só vai trabalhar aquela turma, é um trabalho de seis meses, tá, não é um trabalho simples, é um trabalho de seis meses, onde vamos trabalhar a direção espiritual, tudo, a cura completa, eu não vou aceitar, eu não posso aumentar, números, de pessoas, tá, quem vai querer fazer esse curso, se prepare, divulgue para os seus amigos, porque quando a gente encerrar, as inscrições, não tem choro nem vela, encerrou, encerrou, a gente tem que esperar, outro semestre, para a pessoa participar, tá bom, que Deus abençoe muito vocês, fiquem com Deus, amém. Amém.